Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cleide Acevedo do Blog Dose de Poesia e o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar um novo unboxing que chegou aqui da Companhia das Letras. Não sei se a parceria vai ser renovada ou não nesse ano de 2024, eu espero que sim, porque foi um ano, assim, incrível, de leituras muito maravilhosas e eu quero muito que continue. Então eu recebi esse pacotinho aqui, recebi esses dias e vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu acho muito lindas essas embalagens deles de saquinhos. Que perfeito! Então, gente, o livro que chegou foi esse aqui, que foi o Experimento do Amor Verdadeiro, da Cristina Laura. Se eu não me engano, é aqui, Um Pouco de Aventura. Eu tenho esse livro dela em formato de e-book, ainda não li, mas eu tô muito insuos pra ler porque eu sempre vejo muitas resenhas aí positivas e eu tô simplesmente apaixonada por essa capa. Veio também o marcador. A romance dessas páginas, ai, eu adorei! Olha a perfeição dele, pra vocês... Ela não tá dando pra chegar, mas enfim, ele é um plásticozinho e ele é bem enfeitadinho, com fogo de artifícios e essa frase é a romance dessas páginas, adorei. Eu vou ler assim no piso aqui. É... Fissi... Fissi... Não sei pronunciar o nome dela. Foi assistir em estar perdida. É verdade que ela tem uma carreira incrível como autora de romances, mas quando a convida para discursar em um formator, ela percebe que não tem vivido o que retrata nos livros. A realidade é que Fissi nunca sequer se apaixonou. Agora, o otimismo que ela sempre incentivou em seus leitores parece apenas uma mentira. Fissi ama o que faz como documentarista, mas não sabe como vai cumprir a missão dada pelo chefe, criar um reality show de namoro. Seu caminho cruza e o difícil no momento ideal. Ele está desesperado para encontrar um protagonista para um novo romance. E quem seria melhor que é isso do que a rainha do romance? Porém, quando a produção de experimento do amor da dele começa, Fissi passa a se perguntar se pode haver um papo erfeito para ele também. Enquanto Fissi percebe que o final feliz, do qual ela já tinha desistido, pode estar escondido bem ali, atrás das câmeras. Ai, adorei. Lembro um pouco aquele seriado da Netflix, que é Casamento das Cegas. Lembro um pouco e adorei. Eu já vou colocar aqui na listinha para ler. Então é isso, gente. O unboxing de hoje foi somente desse livro aqui, desse recebido desse mês. E eu espero que vocês gostem. Se você já leu, me conta aqui nos comentários. Se você quer ler, me conta também, que logo sai resenha, tá bom? É isso. Não esquece de dar seu like e seguir aqui o canal, as redes sociais do blog, tá? Tchau!